e fala galera beleza servinha quatro o tubo já tava sem milho tá porque aqui tá ruim de milho agora tá caro tá difícil ajeitar e aqui essa ceba aqui tem muita grálica muito coati então eu tô trazendo mais a conserva e o milho foi cada época agora tá sabe que galera tá um espetáculo tá ó como aqui é tudo dizer caroço dela como aqui perto nem outro montinho tá e tem outro lugarzinho aqui só pra vocês ó aí também beleza muito carreira tem mais ou menos uns 5 6 meses que eu trato tá e bem aqui ó eu tô desconfiado que é uma toquinha dela tá tá bem batida beleza não sei se no olho de vocês dá pra ver deixa eu tentar pegar um bem aqui ó então por cima até tá bem batida mas parece uma rastrinho dela bem perto da folhinha verde então é semana que vem vou trazer as câmeras de trilha mas ou mais final de semana provavelmente eu vou armar pra ver essa toca aqui pra gente ver beleza então agora eu vou fazer eu vou lá na cebinha 5 e na 6 beleza um forte abraço a todos vocês deixa aquele like o nome que tem um cor galera o mato grande é daqui pra lá aí tem 200 alqueiro de mato aqui onde eu tô pra sair no limpo ali na plantação dá uns 30 metros mais ou menos minha rodovia dá uns 800 metros lá pra cima do milho então é isso aí vamos dar uma olhadinha ali vai ter uns carreiros num barrinho ali os carreiros não umas marquinhas parece que é capivara de longe outra coisa vamos ver junto nesse aqui que nós já vi quem tá andando aqui capivara eu já vi já rapaziada o E aí e aqui ó ó ó aqui varia vou levar ó é aqui pra cá eu попati alguma coisa aqui tá não tem ó lá toquinho que eu falei pra vocês galera ó Bem ali, uma mais uma andada para cá. Agora. Olha galera, a marquinha da Paca não tem, só a Capivara Tandania é grande viu, pensa em uma patona grande. Já podia ir lá na Serra para nós filmar ela né, se tivesse a câmera de TV, ia ficar bacana, é bacana demais. Vai para lá não dá para ir mais rapaziada, até aqui só mesmo. Então tá foco aqui ó, mas eu acredito que aqui é de Tatu. Um carreiro bem forte sai para lá e sai para cá também. A gente vai armar uma câmera aqui também né, para tirar as dúvidas e fazer uns vídeos diferentes para vocês. Olha o subidor bem forte lá ó, subidor, descedor né. Vamos ver as marcas. Tá bem batido mesmo viu. Bem, 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 bem. Já tá dura a terra moço. Você tá doido. Então é isso aí galera. Forte abraço a cada um de vocês. Achei like lá para ajudar. Valeu. Tchau. Tchau.